Saúde na TV. Oferecimento Hospital São Domingos. O tratamento tem duração de no máximo uma hora e meia por sessão. O paciente é colocado dentro de uma câmara e lá é submetido a inalação de oxigênio puro, que estimula as células de cicatrização e de defesa do organismo. Isso faz com que a gente dissolva em torno de 15 vezes mais oxigênio no sangue do paciente. E é esse sangue enriquecido com oxigênio que vai chegar na área de algumas lesões e estimular a cicatrização. A oxigenoterapia hiperbárica é uma modalidade terapêutica para pacientes portadores de diabetes, com algum tipo de lesão grave causada pela doença. Ele na verdade é indicado, ele tem uma série de indicações, entre elas estão lesões com difícil cicatrização. E nessas lesões com difícil cicatrização entram desde pessoas que têm diabetes e têm feridas nos pés. Essas feridas costumam ter uma cicatrização muito difícil e impõem a esse paciente um risco muito grande de perda do membro. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, só no Brasil existem mais de 14 milhões de pessoas vivendo com essa doença. Isso equivale a 9,4% da população do nosso país. 29% desse número nem suspeitavam que tinham diabetes. E só descobriram após fazer um exame de glicemia. Dentro desse plano de tratamento a gente estabelece uma previsão de número de sessões que ele vai precisar, a frequência, que normalmente essa frequência é diária, então o paciente faz em torno de seis sessões por semana, e estabelece ainda o tempo de tratamento. Saúde na TV, oferecimento Hospital São Domingos.